O processo é desprovido de qualquer substância jurídica que possa garantir o prosseguimento de uma análise com aquela. Primeiro que não se faz impeachment de duas pessoas ao mesmo tempo. Isso seria inusitado mundialmente. Segundo, para que haja um processo de impeachment é preciso que tenha crime de responsabilidade. E evidentemente que não existe isso. Então o processo é absolutamente desprovido de qualquer condição jurídica. Aquilo é uma excrescência. E cabe, obviamente, foi isso que o deputado colocou, que depende das atitudes e dos prosseguimentos e dos passos que serão dados da Assembleia para saber se isso é uma coisa pontual ou se realmente existe um grupo de deputados ou alguém interessado naquilo. Foi isso que foi colocado. A leitura do deputado com relação à peça está mais do que é correta. Aquilo não existe juridicamente. E nós vamos avançar no sentido de que aquilo com certeza será arquivado. Eu não tenho dúvida nenhuma. O presidente Adriano Galdino tem a verdadeira noção do que é aquilo, do que representa aquilo para a democracia. Seria, sim, caso houvesse prosseguimento, um golpe, como foi dito pelo deputado. Como é que está a sua relação com o presidente Adriano Galdino? Hoje não temos a presença aqui de nenhum deputado estadual. O senhor atribui isso aí a um certo mal-estar que foi criado entre poderes, sobretudo nessas últimas declarações de final de semana. Não temos aqui nenhum deputado estadual. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se ninguém veio é porque, evidentemente, sua agenda não deve ter permitido. Eu não faço esse tempo de leitura, não. Mas foram convidados? Claro. Qualquer solenidade do governo, convoca-se todo mundo. O senhor confia na sua base, governador? Como é? O senhor tem confiança na sua base da segunda? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Não tenho dúvida nenhuma de que esse processo será resolvido e será resolvido rapidamente. E como está a sua relação com o presidente da casa? Tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mantemos contato constantemente. Não, lá fora.